Oi gente, vim aqui hoje fazer um videozinho diferente do que eu costumo fazer aqui no canal acho que é o primeiro vídeo que eu vou estar respondendo perguntas depois que eu dei um tempo aqui no canal e eu voltei eu recebo muitas perguntas, então eu acho que está na hora de esclarecer alguns assuntos com vocês e aí eu coloquei uma foto lá no Instagram e pedi para o pessoal deixar as perguntinhas para mim então eu selecionei algumas perguntas e eu vou responder para vocês Bom, a primeira pergunta é da Daisy Mizutani Te acho linda, quantos anos você tem? Ah, obrigada, eu tenho 31 anos Ok? Próxima pergunta é da Vida Real Housewife Flavinha, você costuma trocar de marcas de shampoo? Dizem que o cabelo acostuma quando usamos sempre o mesmo shampoo e o seu cabelo está lindo Ah, obrigada, você acha? Esse cabelo e eu é uma guerra constante, mas de vez em quando ele fica bonitinho mesmo Respondendo a sua pergunta, eu sempre troco os meus shampoos sim Não só o shampoo, como também o condicionador, as máscaras de tratamento Troco os meus produtos de pele, né? Também só não troco o meu perfume Que meu perfume eu adoro Próxima pergunta Flavinha, meu amor, você pretende fazer encontrinhos pelo Brasil? Eu te admiro demais, minha flor Beijos! Ah, que linda! Eu conheço ela Um beijinho pra você Ela é uma leitora muito fofa Ela foi num encontrinho que a Flor de Menina promoveu lá em São Paulo Não sei se vocês lembram que eu fui pra lá e tal E eu conheci ela lá Mas respondendo a sua pergunta Olha, eu tenho muita vergonha, né? Desse negócio de encontrinho Eu fico muito ansiosa só de pensar Mas ao mesmo tempo eu queria tanto conhecer de pertinho as minhas leitoras, né? Eu não sei, é uma coisa a se pensar Mas no momento eu ainda não tenho nada planejado Inclusive eu nem sei quando eu tô indo pro Brasil A Tatiane Alencar perguntou Como você foi parar nos Estados Unidos? Foi difícil se manter sozinha? Manda beijo Beijo! Obrigada pela pergunta Então, eu vim pros Estados Unidos Eu tenho um vídeo já que eu fiz sobre isso Explicando mais detalhadamente Quem quiser assistir eu vou deixar o link aqui embaixo Mas eu não vim com a intenção de ficar As coisas foram acontecendo e eu fui ficando E nunca senti assim uma dificuldade enorme Porque graças a Deus eu nunca estive sozinha aqui Eu sempre tive pessoas pra me cuidarem e me ajudar em tudo que eu precisei Próxima pergunta é da Ruby Vini Você pretende investir na sua carreira de blogueira? Ou é só um hobby mesmo? Acho que você tem potencial para crescer Beleza... Não tô conseguindo falar Beleza e carisma não te faltam Ah, obrigada São seus olhos Mas eu não sei Eu nunca olhei pra isso como uma carreira Eu tenho outros sonhos em relação à carreira Mas eu acho que se isso acontecesse Seria naturalmente Não uma coisa assim que foi planejada Eu não sei o que vai ser Eu não sei se eu vou mudar de ideia sobre isso Mas por enquanto O YouTube é um hobby mesmo Na minha vida A Débora Kelly perguntou Como você faz pra superar medos e ansiedades? Você tem religião? Flavinha, manda beijo por favor Amo seus vídeos e seus snaps Beijo! Obrigada pela pergunta Eu não sei como que eu faço pra enfrentar Ah, eu vou com medo mesmo Fico lá vermelha Suando frio Frio na barriga Mas eu vou Eu acho que a melhor maneira É você não deixar o medo e a ansiedade te vencer E de pouco a pouco a gente vai ficando mais confiante Aquele medo vai indo embora E cada dia é um dia E sobre religião Eu não sigo nenhuma religião Mas eu acredito em Deus E eu acredito em fazer o bem E não olhar a quem Próxima pergunta Qual o seu perfume preferido e como é a sua relação com a sua mãe? Arroz e Peixoto Olha, a gente tem o mesmo sobrenome Meu perfume predileto é aquele da Lancome La vida é bela Sei lá como fala Mas esse perfume Eu já estou usando ele Acho que é o terceiro A terceira O terceiro, tá? Que eu comprei Acabou, eu comprei outro Muito cheiroso Amo É meu perfume E a relação com a minha mãe É maravilhosa Minha mãe é assim Meu anjo Aqui na Terra Minha melhor amiga Tudo pra mim A distância é muito difícil, né? Porque eu moro aqui Ela lá Mas a nossa conexão é muito forte Às vezes eu estou triste Ela, de lá ela sente Ela me liga E eu sinto aqui também Ligo lá pra ela E é assim a nossa relação Próxima pergunta É da Lorena Fabrício Flavinha, você cursou alguma faculdade? Se sim, de quê? Ou se pretende fazer algum curso? Manda beijo Adoro seus vídeos Beijinho pra você Não, eu não cursei nem uma faculdade Justamente porque eu nunca tive assim Nem uma paixão Uma coisa que eu queria fazer, né? Hoje em dia eu desenvolvi esse amor por acessórios, né? E joias em geral E eu fiz alguns cursos já De design De joias E eu pretendo fazer outros E... É isso Próxima pergunta É a Erika Romani Com o que você trabalha? Aonde você mora? E por que não tem tanta frequência com os vídeos e posts no blog? Beijos, linda Beijo Então, Erika Eu trabalho em uma loja de pedras preciosas Eu trabalho com vendas Eu moro em Nova York E eu não tenho tanta frequência Porque eu não tenho muito tempo pra dedicar, né? E como isso é só, assim, uma coisa que eu gosto muito Um hobby que eu tenho Eu só tenho meu final de semana pra fazer isso Mas ao mesmo tempo eu tenho que, né? Sair, passear por aqui E aí acaba que eu fico um pouco apertadinha aqui Com o tempo, né? Pra gravar Bom, gente A próxima pergunta É a pergunta que não quer se calar É a pergunta mais recebida dos últimos tempos Né? Bom, assim, eu me separei E, assim, já faz quase dois anos agora Eu não vou entrar em detalhes Mas uma coisa, assim, que eu faço questão de falar E que eu vou falar É que o meu ex-marido foi uma pessoa, assim, linda na minha vida Pessoa muito especial E eu sinto um carinho por ele, assim Que eu não sei se eu vou sentir por alguém de novo na vida Ele foi muito importante, né? Na minha história Ele é uma pessoa que tá sempre aqui pra mim Eu vou estar sempre lá pra ele, que ele precisar Nós temos um ótimo relacionamento Nós chegamos em um acordo E a gente encarou isso da maneira mais madura possível Então, assim, eu faço questão mesmo De deixar isso bem claro Que ele é, foi e sempre será Uma pessoa, assim, importantíssima na minha vida E é isso Então vamos continuar aqui nas perguntinhas Porque tem algumas perguntinhas aqui ainda Que ficaram pra trás A Geo Castro perguntou Ainda tá casada, pretende morar no Brasil? Então já respondi a primeira pergunta Sobre estar casada Não estou mais casada E eu não pretendo morar no Brasil Eu já tô acostumada com a minha vida aqui Eu moro aqui há muito tempo Eu não tenho planos de morar no Brasil, não A Giniel perguntou Fla, qual tipo de balada você gosta de ir? E como anda o seu coração ultimamente? Beijos de Toronto Beijos Então, eu gosto de baladas Eu acho que balada é fase, né? Tem fase que a gente gosta daquela balada assim mais Balada mesmo E tem fase que a gente gosta daquela coisinha mais calma Um lugar que dá pra conversar com os amigos Aí tem fase que você quer ir pra algum terraço Ficar com os seus amigos Eu gosto de tudo Por enquanto Tô na fase que eu gosto de tudo Música eletrônica, hip hop Eu gosto da baladinha brasileira que tem aqui também Aí vai a galerinha brasileira Passa musiquinha brasileira Gosto de tudo Ah, e como anda o meu coração ultimamente? Meu coração está fechado para construção Não estou, assim, aberta para relacionamento Eu precisava muito de um momento, assim, pra mim De ficar só Conhecer um pouco da vida, né? Eu fiquei casada muitos anos E, assim, eu não tô procurando um outro relacionamento Não tô com ninguém Eu tô curtindo um momento, assim, muito eu Né? Fazendo as coisas Me realizando profissionalmente E fazendo as coisas que eu sempre quis fazer Então o coração tá aqui Fechado pra reforma Eu tô Eu tô ainda, assim Sei lá, quando você fica com uma pessoa também há muito tempo Eu acho que é difícil, né? Você se relacionar com outras pessoas Pelo menos pra mim Eu ainda não tô muito aberta pra estar com ninguém Eu preciso desse momento De ficar sozinha E ver o que eu quero, o que eu não quero O que eu gosto, o que eu não gosto Entendeu? É a Débora MFM Como você se sente morando sozinha? Tenho muita vontade de morar só Mas tenho medo de não me acostumar Beijos, te amo Beijo, obrigada Então No começo foi difícil, né? Ficar sozinha Mas depois é uma maravilha, gente Nossa, você chega em casa Faz o que você quer Não tem que preocupar com barulho É... Não sei Eu gosto de morar sozinha Eu acho que até pra agora Pra morar com uma outra pessoa Ia ser um pouco estranho no começo, né? Eu ia ter que me adaptar de novo Porque eu já tô super acostumada A ficar aqui em casa sozinha E eu adoro É muito bom Próxima pergunta A Tássia M. Escárdua perguntou Explica pra gente por que você sumiu E quais são seus planos pro futuro Beijinhos de Londres Beijos É... Bom, gente Eu sumi Por vários motivos Motivo número um Meu casamento acabou Eu não tava sabendo lidar com essa situação publicamente Já é uma coisa difícil Um momento muito delicado, né? A gente fica triste Eu não tava no vibe de gravar De contar isso pra todo mundo Primeiro eu tinha que me cuidar Cuidar do meu coração Fazer as coisas que eu tinha que fazer Então eu precisei de um tempo Pra... Pra... Um tempo pra mim Os meus planos pro futuro Eu tenho muitos planos pro futuro Mas... Uma coisa que eu quero muito fazer É a minha coleção De... Não joias Não quero fazer joia, joia Eu quero fazer prata Com algumas pedrinhas E eu vou começar um curso Em breve Quer continuar aqui também Com os meus vídeos Tem mais frequência Porque também é uma coisa que eu gosto Que me faz feliz Quero... Cuidar da minha saúde Do meu corpo Quero fazer muitas viagens Quero conhecer o mundo Ah, gente, são tantos planos Bom, então é isso Eu acho que eu respondi Todas as perguntas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha esclarecido Todas as dúvidas que vocês têm E... Semana que vem Eu vou tentar postar dois vídeos por semana Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Viu, gente? Queria postar mais vezes mesmo Porque eu sei que Eu demoro muito Às vezes eu demoro até duas semanas Pra colocar um vídeo Mas... Tenham paciência, tá? Que eu tô tentando me ajustar aqui E... É isso Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Bye! Bye!